Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso conteúdo da nossa aula de Injeção Eletrônica, módulo 2, teste de componentes. Observe que nessa aula que nós estaremos trabalhando, nós vamos estar, no caso, ainda trabalhando o nosso atuadorzinho, o FID, conhecido como, alguns falam, afogador eletrônico. Mas ele, na realidade, vocês vão ver que, segundo o manual de manutenção da própria Yamaha, ele é um sensor de marcha lenta e partida fria. Ok? Então vamos estar vendo isso aí na prática, para vocês terem uma ideia. Então, olha só, aqui no manual de sistema de injeção eletrônica de combustível, ele possui, esse sensor, esse atuador, perdão, ele possui um código de falha. Esse código de falha é o D54. Então, nós temos aqui o D54, é o código de falha do FID, o sistema FID, que é marcha lenta e partida fria. É uma válvula selenoide. Ok? Então, observe que ele dá aqui uma sequência de como é feito todo um procedimento para ver a quantidade de piscada do sistema de luz ali, né, do sistema. Ele vai dar cinco piscadas longas, equivalendo, cada piscada equivalendo a uma casa decimal. Então, vai ser cinco piscadas longas, vai valer 50, e cinco piscadas rápidas, valendo 4. Então, ele vai dar um código, 54, que é o código FID da marcha lenta e partida fria. Por isso que o pessoal fala assim, afogador, né, afogador eletrônico. Ele é um sistema de marcha lenta e partida fria. E como eu falei, ele possui aqui um sistema de teste de resistência. Primeiro ele pede para a gente desconectar o chicote do sistema FID. Então, você desconecta o chicote, e com o multímetro e os terminais no colector, você vai utilizar a ponta vermelha e a ponta negativa, que é a preta no caso. E o sensor, ao medir a resistência do sensor FID, ele tem que estar entre 30 e 40 ohms, dentro de uma temperatura de aproximadamente 20 graus. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos agora realizar aqui o teste do nosso atuador FID. O nosso atuador de... Ele é tanto de marcha lenta quanto de partida fria. Alguns falam aí sobre a questão dele ser um afogador, né? Pelo fato da partida fria. Bom, vamos avistar desparafusando ele. Eu quero fazer, dar um reforço no vídeo anterior que nós fizemos. E nesse vídeo anterior, ficou sem algumas dúvidas ainda a respeito do atuador FID, né? E nós vamos estar aqui sanando, procurando sanar essas dúvidas com esse vídeo aqui agora. Bom, primeiro. Esse sensor, perdão, esse atuador, ele é um selenoide. O que é um selenoide? Ele tem aqui uma entrada, pino 1, pino 2. E aqui dentro, possui uma bobina, um enrolamento. Então, quando nós falamos selenoide, estamos falando que aqui dentro existe um enrolamento. Se existe um enrolamento, então, do pino 1 ao pino 2, existe uma resistência. Que é a resistência do sistema FID. Qual é a função desse selenoide, dessa resistência? É atuar, atuar no caso, esse sistema aqui, ó. Quando ele está todo vedado, o que acontece? Ele está, no caso, fazendo o sistema de partida fria. Que é o chamado afogador, né? O pessoal fala que é afogador. Mas a gente está fazendo, simplesmente, o sistema de partida fria. Para facilitar a moto, né? Se o tempo tiver um pouco mais frio. Para facilitar, aí, no caso, a partida dela. Uma vez que a moto está em funcionamento. Ela abre automaticamente. E mantém um fluxo, né? Mantém um fluxo de ar passando por aqui. Lógico que esse fluxo, ele vai estar variando de acordo com a necessidade que a motocicleta pede. Por quê? Em um dos pinos, aqui, nós temos alimentação 12 volts. A alimentação que vem direto do sistema da ignição, do interruptor principal. Do outro lado, nós temos, no próximo pino da bobina, nós temos o pulso que vem da unidade de injeção. Esse pulso, por mais que seja um pulso negativo, ele não é um pulso que vai abrir totalmente essa válvula feed e mantê-la totalmente aberta. Ela vai manter uma variação, ok? Ela vai manter aqui uma variação. Por que ela vai manter uma variação? Para realizar as necessidades da motocicleta em seu período de marcha lenta. Tudo bem que, no corpo de borboleta, nós possuímos, além do controle de ar, que entra, como eu mostrei no vídeo anterior, o sistema de ar que entra por aqui, passa por essa galeria aqui, e vem pelo sistema aqui. E entra no local aqui da válvula feed, do atuador feed, e vem sair aqui. Então, ele mantém esse fluxo de ar, de uma forma, vamos dizer assim, de acordo com a necessidade da motocicleta. Aí tem alguns que falam assim, professor, mas essa motocicleta, ela tem o parafuso de regulagem de ar aqui. Não seria por aqui que poderia ser feita a regulagem de ar do sistema, não? Então, eu digo que não, e que sim, em determinadas condições. Vou dar um exemplo. Ela é um sistema de injeção eletrônica. Se ela é um sistema de injeção eletrônica, então, automaticamente, não há necessidade de você mexer nem no parafuso de mistura, nem no parafuso do corpo de borboleta. Do jeito que ele veio de fábrica, lacrado, com aquele esmaltezinho aqui de fábrica, lacradinho, bonitinho. Aqui também veio lacradinho, bonitinho. Você precisa deixar deste jeito. Porque toda correção é feita eletronicamente, pelo atuador feed, que vai estar dando aqui, no caso, a passagem de ar. Lógico que, por aqui, entra uma quantidade de ar já pré-delimitada pelo fabricante, né? Pelo sistema de regulagem aqui. Mas ele só, em si, não quer dizer que vai manter a moto dentro de uma determinada regulagem. Então, esse atuador, ele tem uma função muito grande na área de atuação de lenta. Se ele vendar totalmente, a moto vai ter uma marcha lenta irregular e vai estar morrendo, no caso. Se ele abrir totalmente, a moto também vai ter uma marcha lenta irregular e ela pode ficar muito acelerada. Então, é necessário que ela esteja em perfeita harmonia, no caso. E, para isso, é necessário estar verificando alguns detalhes. Primeiro, precisamos verificar se existe realmente aqui, se esse sensor está livre. Então, a gente aperta ele aqui, ó. E observamos para ver se ele está indo e retornando normalmente. Se ele está indo e retornando normalmente, quer dizer que ele não está travado e que a mola, né? A mola de atuação dele está perfeita e está dentro dos padrões. Eu já vi vídeo aí que as pessoas desmontam isso daqui para dar pressão na mola. Isso está errado. Se houver alguma falha de travamento aqui, o que eu aconselho a fazer é substituir o atuador filhos, ok? Bom, outra coisa é saber se ele está aberto ou fechado. Fechado seria o quê? Ele em curto, né? Houve aqui uma sobrecarga no pino 1, perdão, no pino 1 e no pino 2. Houve uma sobrecarga e o selenoide aqui, ele fechou por completo e entrou em curto. Então, ele não vai funcionar. Circuito aberto seria o quê? Porque houve, no caso, uma sobrecarga também e ele acabou rompendo o filamento da bobina do selenoide. Então, seria uma outra causa. Bom, nós vamos estar medindo nesse momento esse selenoide. Nós vamos colocar aqui o multímetro. Olha, olhe bem. O com no negativo e o vermelho em escala ohms, ok? Escala ohms, está aqui, voltagem e ohms. E vamos colocar ele em 200 ohms. Vamos ver quanto que ele vai dar de medição aqui. Então, nós temos aqui... Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Colocar essa chavinha aqui atrás. Não sou de fazer isso, não. Nós vamos fazer isso aqui só para a gente testar aqui. Olha só. Nós temos aqui, pino 1, pino 2, 34,8 ohms. Então, ele está com 34,7, né? 34,7, 34,8. Ele está variando entre 34,8 ohms a 34,7 ohms. Bom, no manual de assistência técnica, de manutenção técnica, fala que ele tem que estar entre 30 a 40. Se ele está com 37 ou 38 ohms, isso quer dizer que ele está dentro dos padrões. Então, não há necessidade de fazer a substituição dele. Se existe alguma irregularidade na marcha lenta, provavelmente existe uma entrada de ar falsa no sistema que não está permitindo que ele atue de maneira correta, né? E a injeção desse jeito vai ficar meio louca aí. Ok, pessoal? Então, observe bem. A resistência precisa estar entre 30 a 40 ohms. Se ele estiver em 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, ele está dentro do esperado. Se ele estiver com 28, está fora. 29, está fora. 41, está alta. 29, está abaixo do esperado, está com a resistência baixa. 41, já está com a resistência já um pouquinho alta. Então, já está fora das especificações. Então, já não está legal mais. Ok?